Hoje é dia de festa junina. Daqui a pouco nós vamos pintar o dente da frente do Fabinho. Não, não. Fala, galera! Fábio Fossal ali na área. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí no canal. Daqui a pouco nós estamos indo pra festa junina. Segundona brava. Ontem nós fomos pro Pula Pula. E hoje já tem uma festa junina pra gente ir. O Fabinho me desafiou no jogo de vareta aqui hoje. Então daqui a pouco nós vamos jogar e vou mostrar pra vocês. Acho que vai perder. Não aguenta jogar comigo, não. Então nós vamos na festa junina. Já separei a roupinha dele. Tomou um banho ali rapidinho. Na hora que a gente estiver pronto pra ir pra festa junina, nós vamos fazer uma partida de vareta aí. O Fabinho vai sentir na pele como é que é. Acabou de dar cochiladinha. Vamos lá pra pintar seu dente. Chega aí. Não, não. Não, vamos pintar o dente da festa junina. Não. Por favor. Não. Então se liga aí no vídeo. Se não é inscrito, já se inscreva. Vídeo no canal aí todos os dias. E daqui a pouco nós vamos fazer a partida de vareta. Vai tomar. Fabinho vai pôr o tenezinho, ó. Vamos ver o look. Aí, Fabinho. Dá uma olhadinha pra cá. Deixa eu ver. Baixa a perna. Peraí que eu tô na meia. Põe aí. Ó, Fabinho, ó. Nessa-se. Deixa eu ver a blusa. Blusa nova, hein. Comprei esse aqui tem mais de ano. Tá parecendo um vestido. Agora ficou bom. Ainda tá um pouquinho grande. Deixa eu ver. Nessa-se. Olha o meu, ó. Nossa, tá inigual. Vou colocar meu tenezinho aqui pra nós jogar a partida de vareta. E vou mostrar a vocês como é que é verde. Tá tirando onda. Falou que vira, vovó. Vira titia. Vira mamãe. Vira o mesmo. Então vou mostrar a vocês daqui a pouco. Vamos começar. É. Fabinho aqui falou que não falou que desafiou não. Desafiou. Põe aí na mesa. Vamos fazer a regra. Ó, a regra vai ser a seguinte. Gente, se eu tiver falando errado depois vocês me corrigem. Mas pelo que eu lembro, vai jogar as varetas na mesa. Cada hora é a vez de um. Aí, quem pegar mais vareta no final é o vencedor. É até acabar. Se mexer eu passo a vez pro outro. E a preta pode usar pra tirar, auxiliar né. Pra retirar as varetas. Então vamos lá, Fabinho. Tá. Põe na mãozinha assim bem abertinha aqui ó. Assim ó. Põe. Vai lá. Vai. Aí. O que que começa? Espera. Espera, espera. Vamos filmar tudo aqui pra não ter conversa. Vai. Tirou. Vai lá. Vamos lá. No final vamos fazer o seguinte. Em vez da gente contar. Espera aí, Fabinho. Em vez da gente contar por cor, vamos contar por número de varetas. Quem tiver mais vareta ganha. Vamos ver. Mas essa vareta do Fabinho tá abajada. A ponta tá quadrada. Ah, Fabinho. Aí não, hein. Beleza. Vai lá. Vai usar a preta pra pegar? Vai. 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 Nossa, o que já joga no meu zóio. Levanta. Sem mexer já era, hein. Iiiiiiii. Minha vez. O que? Já soa esse colado com esse trenço. Aqui, ó. Mexer. Ai, mexer. Nossa senhora. Vai. Certo. Você tá achando que eu tô com a mão trocada aqui. Tô filmando. Como é que filma e não treme? Vai. Opa, opa, opa. Já pegou na vida. Poupa lá. Vem não. Vem de lero, lero. Aqui, ó. 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 Jú, Jú. Que não, Fabi. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Despo. Fabi já tá com medo, já. Já tá com medo. Ó, ó. Ó. Peguei. Ó. Ó. Ó, André. Ó. Isso aqui é experiência, senhor. Olha aqui, olha. É 42 anos de experiência. Olha mesmo. Esquenta a cabeça, não, senhor. Vai perder. Ó. Ó, 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 ó. 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 Olha a minha parede. Ela é preta. Não, Fabi. Quer ver? Eu vou até assim, ó. Só pra fazer a tâmica. Eu tô vendo que você já vai perder aqui, ó. Eu vou fazer assim, ó. Põe a cabecinha ali. Fica do lado já. Vou fazer a tâmica agora. Você já vai perder? Põe a cabecinha ali. Não. Vai lá, ó. Aqui, ó. Fica aqui, ó. Abaixa aqui na mesa. Aqui, ó. Dão os dois pra cabeça assim, ó. E eu tirando uma aqui, ó. Mais um, ó. 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 Pode ir? Aham. Ó. Três. Mais um. É, Fabi. Acho que vai dar ruim. Tô rachando, Zica, que a bateria acabou. Fabi não tá aguentando a pressa, não. Olha como é que ele tá moado. Tá moado. Vamos lá, Fabi. Mais um aqui. Tem um. Vou mostrar pra você como é que foi isso que não tem. Que eu tiro, senhor. Aqui, ó. Como é que vai ser, ó. Ó. Quer ver? Levantar isso aqui, ó. Ó. Ah. Três, dois. Não, Fabi. Deixa eu ver o sorriso. Tá sorrindo pra dentro. Calma. Calma. Calma que eu vou chegar longe. Nossa, e agora, Fabi? Ah. Ah. Ah, mexi. Só vez. Deu sorte, hein? Deu sorte, hein, Fabi? Você tem a valenta preta. A valenta preta dá pra você usar ela pra... Vamos ver. Filma bem de perto que eu quero ver tremendo. Vamos ver. Ó. Vai. Levanta. Vai. Nossa senhora, mas é largo demais. Cê tá doido. Pera, pera. Vamos filmar. Vai. Que? Ah, não, Fabi. Aqui dá muito. Aí não, hein. Opa, pa, pa, pa. Quase. Hum. Deu sorte, hein. Vai. Nossa, Fabi. Cê tá doido. Ué, que é isso aí? Rapaz, o tacho todo, Fabi. Aqui dá muito. Vamos, vamos. Vai. Opa, pa, pa. Mexeu tudo. Ai, ai, ai. Nossa, Fabi. Tá. Não. Vamos ver aqui, ó. Ai, meu filho. Nossa senhora, tá difícil, viu? Não. Se fizer outra rodada aqui, eu vou pedir a mamãe pra filmar. Não dá, não. Cê tá doido? Eu tô com a mão trocada. Aí eu perco tudo. Quê? Marmelada, hein? Cê é marmelada, sô. Ô. E eu? Não, 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 não. Fabi tá... É, Fabi. Tava com... Opa! Cuidado com os olhos. Ah. Cuidado, hein. Poga as oretinhas fininhas. Aqui, ó. Vou mostrar pra você agora, ó. Ó. Oi. Ai, ai, ai. Amor, Fabi. Amor, agora tá difícil ali. Esse aqui tá em cima. Vamos ver. Esses joguinhos é das antigas. Depois nós vamos jogar qualquer dia e o Ludo. Tudo joguinho das antigas. O Fabinho tá sabendo jogar os joguinhos. Eu esqueci o Ludo como é que é. Vai me ensinar. Pera aí. Vamos ver aqui. Ó. Ih, vai ter jeito não, Fabi. Deixa eu ver se eu consigo. Ai, meu filho. Ai, meu filho. Ó, o Fabinho vai ganhar. Uma. Ai, 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 João. Já deu, Fabinho. Já ganhou, né? Nossa. Não vou nem contar, não. Já ganhou. Vamos fazer só mais uma agora com a mamãe filmando. Que com a minha mão do jeito que tá aqui tá... Tô complicado. Deu foi sorte, viu? Segunda rodada, agora eu tô com a mão livre. Vem não, tá? Deixa eu. Não. Aí, ó. Pode ir lá, Fabinho. Pode começar que você ganhou. Pode começar. Pera aí. Filma bem que nós temos que ver que ele tá tremendo. Tá tremendo, Fabinho. Tá tremendo. Vai esbarrar. Tá tremendo. Nossa, você tá largo demais, ó. Você tá doido. Tá tremendo. Tá tremendo. O quê? Pra quem tá assistindo aí, se não souber jogar vareta, compra. É baratinho. Dá pra divertir, ó. Não pode deixar a varetinha tremer. Vai lá, Fabinho. Tá tremendo. Fabinho já tá tremendo. Cuidado com a vareta no pescoço. Tá tremendo. Não tem. Ó. Vou tirar o rosto de perna. Tira a cama. Vamos ver, vamos ver. Vai. 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 Vai lá. Vai. Vai. Fala, Fabinho. Você também pega a vareta preta aí. Tá vendo não? Perdi ou eu não posso seguir? Não. Não posso. Eu acredito mesmo? Posso. Não posso aí? Será que você perdeu? Quem vai ver? Não posso. O quê? Isso é porco. É bobo? Isso é porco. Ah não, Fabinho. Aí não tá dando não. Nossa senhora. Tá rapando o negócio, hein? Olha lá. Tá tremendo, hein? Tá tremendo. Vou mandar pra cima mesmo. É o oito. É o oito. Vai. Tá doido, Fabinho? Nossa senhora. Você tá louco? Ih, eu não vou julgar não. Vou ficar só ouvindo. Cuidado. Vai pegar na azul. Ih, ela tá valendo. Errou então. Vou pegar. Peguei. Peguei. Começou a desesperar. Peguei. Peguei. Eu na hora que eu começo a julgar é assim. Não dou coelho de chá não, ó. Peguei. Toma. Peguei. Aqui ó. Fred com o papai. Isso aqui é das antigas. Peguei. Tá? Ó. Peguei. Ó. Peguei. Ó. Peguei. Ó. Peguei. Olha lá. Um. Dois. Três. Vamos contar quantas areta que eu tenho e ver quem ganhou. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Se fosse por pontos. Não. Por pontos não. Vai ser rapidinho. Outro dia nós fazemos por pontos e nós vamos pra festa junina. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Nove. Dez. Ganhei. Diogo. E aí. E aí. Então ficou bom ó. Ficou. Um a um empatou vou deixar revanche pra outro dia. É bom que ninguém sai chateado. Ha ha ha. Ficou onze pra mim e dez. Fabinho. Se fosse por pontos talvez ele ganharia. Mas hoje nós fizemos assim desse jeito pra gente ser mais rapidinho. Que nós estamos indo pra festa agora não podemos atrasar. Então se gostou do vídeo, deixe o like, inscreva-se no nosso canal para não perder os próximos vídeos, encontro marcado no próximo vídeo, até mais, fui!